Oi, meu nome é Julio, meu nome é Cleve, meu nome é José, meu nome é José, meu nome é Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, sou de Belo Horizonte, faço engenharia aqui no General NICAMP. Meu nome é Nilton Frateschi, eu sou diretor executivo da agência de inovação Inova, NICAMP. Tivemos nosso primeiro meetup aqui do NICAMP Ventures, em onde o diretor executivo, ele é o presidente do conselho do NICAMP Ventures. E a gente, para nós é muito importante porque nós mantemos o cordão umbilical dessas empresas todas, mantendo essa ligação com o NICAMP, essa sensação de pertencimento, essa missão que eles têm de retribuir para a população, para a universidade, o que eles receberam dela. Foi muito bom, vamos ter muito mais e eu convido vocês a estarem sempre ligados com a gente, porque certamente vão ter muitos e muitos mais eventos como esse, que vão ser cada vez melhores. Meu nome é José Augusto, eu sou presidente do NICAMP Ventures, é um grupo de ex-alunos que são empresários, que tem o objetivo de conectar empresas filhas da NICAMP, que são empresas que tem como sócios ex-alunos, professores, funcionários da NICAMP. A gente acabou de fazer agora o primeiro meetup, vamos ter vários, né? Então hoje foi uma apresentação da Lamas falando sobre o universo cervejeiro e como é que ele conseguiu se tornar hoje o principal grupo cervejeiro artesanal do Brasil. A gente vai ter várias outras iniciativas e espero que vocês queiram participar e participem com a gente. Olá, eu sou o Davi Figueira, cofundador da Lamas Corp, empresa filha aqui da NICAMP. Estive hoje aqui no primeiro meetup da NICAMP Ventures, um evento fantástico, que reuniu várias empresas de filhas e alunos aqui da NICAMP, um senhor networking muito bacana que a NICAMP Ventures tem feito e espero que perdure por muitos e muitos outros encontros, porque esse é o espírito de startups, é juntar e trocar ideias e fazer networks. Oi, eu sou a Mayra, sou mestreira daqui na NICAMP, na FEA. Eu tenho muita vontade de trabalhar com o ramo cervejeiro, eu gosto muito de cervejas, né? E eu acho que o evento hoje trouxe a oportunidade de falar tanto do mercado de cerveja quanto de produtos, fazer um network para estar falando sobre isso. E eu tenho muita vontade de abrir uma cervejaria. Então, eu acho que realmente foi muito importante, muito interessante de estar participando para ter mais conhecimento e um dia, quem sabe, abrir uma cervejaria, fazer aquilo que a gente gosta. Tchau, tchau, tchau.